E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é a Letícia, de Vício Blog. É claro, tô toda chique assim, toda bonita, trabalhando na corrente, no esbílio. E tô aqui pra testar mais um produto, vocês sabem que eu gosto de testar um produto. E eu tinha visto já há um tempinho que o Lucas Lucas, rei dos challenges, maravilhoso, Deus, o muso, tinha lançado a sua marca e seu primeiro produto foi um delineador em caneta. E eu comprei, obviamente, mas eu estava esperando chegar para poder testar pra vocês. E eis que temos o bonito aqui, veio numa sacola desse tamanho. Mas tudo bem, o importante é que chegou, veio nessa bonitinha caixinha rosa. E eu estou aqui hoje para ver a capacidade desse delineado. Ele mostrou várias maquiagens legais no Instagram dele. E eu quero copiar uma delas, então se vocês querem saber o que eu vou pensar dele, o que eu vou achar porque eu nem abri ainda, Tantinho! Já colhei bem vocês aqui pra gente poder fazer os olhos. Vou abrir aqui a caixinha rosa, tá? Gostei muito que ele usa o X no lugar de A ou O. Apesar de que é melhor a gente usar o E, porque, enfim, pra quem tem deficiência visual, que usa aparelhos pra ler, embalagens, ou postagens, ou coisas assim, não consegue ler quando tem o X. Eu aprendi isso há pouco tempo, mas no site ele usa o E. Aqui diz que é uma caneta delineadora para olhos. Fala pra aplicar sobre a pálpebra, junta a linha dos cílios, de dentro pra fora. Não é testado em animais, não contei parabéns e tem fixação de 14 horas. Não vou ficar 14 horas com isso aqui, porque, menina, eu terei que ter passado isso aqui de manhã. Mas eu vou ficar tempo suficiente pra ver e voltar, obviamente, no final do dia. Agora que são 3 horas, provavelmente quando terminar de passar vão ser umas 4, porque a maquiagem é difícil. E aí eu vou ficar até de noite, até o máximo que eu conseguir, pra voltar aqui e falar da durabilidade pra vocês. A caneta é assim, bonitinha, toda pretinha. Eu gostei muito, que é bem minimalista, sabe? Aí tem o arroba dele aqui. Agora tem as passarinhas. E ela é bem fininha. Vou passar aqui, nossa, ela é bem preta. E não é aquela coisa que fica meio falhada, sabe? Eu consegui fazer linha mais fina, linha um pouquinho mais grossa aqui na minha mão. Ó, seca bem rápido e tá ficando mate. Eu quero ver como é que vai ser a sensação no olho e tudo mais. Esse aqui da minha mão, inclusive, vou deixar aqui. Vou dormir com ele na mão. Aí a gente vê o que que vai rolar. Pros olhos, gente, eu vi uma maquiagem que ele fez que é muito perfeita, muito incrível. Eu tirei uns prints porque, né? Que é... Eu sou assim, né? É essa aqui. Olha essa belezura aqui. É isso que eu quero fazer. Eu vou aproveitar. Vou fazer, inclusive, o coração na minha cara. Se eu vou conseguir fazer isso, eu não sei. Eu não vou fazer a parte da sombra, eu vou fazer só a parte do foguinho. Eu quero deixar o delineador logo, eu tô ansiosa. Só não dá, ó, pra botar a tampinha aqui. Eu vou acabar perdendo. E vamos começar, né? Parece que tem um delineado comum aqui. Gente, a minha palma vai apertar sem nada. Se eu tá com base e um pozinho solto em cima, bem de levinho, tá? Seladinha, tá? Quando eu passo delineador, normalmente ela já tá selada. E uma outra coisa também que eu ia falar. Essa pele aqui é uma base que eu tô testando no canal, mas ela já saiu. Então, vou deixar aqui, ó, a bagaça, tá? Ele parece que tem um delineado aqui. Por enquanto, gente, tá super fácil de manusear. Uma coisa que eu gostei agora, por enquanto, é, por exemplo, eu consigo vir bem com a pontinha aqui, ó, e fazer um desenho. Tem muito delineador em caneta e nacional, inclusive, que eu testei, que eu não consigo, mas eu dei uma borradinha. Eu vou fazer até aqui assim, e eu vou fazer o resto e depois eu incremento essa bagaça aqui. Ô, Jesus, parece uma fumaça, né, gente? Não sei por que eu invento essas coisas. Eu tô aqui olhando pro telefone e pensando, por que que eu fiz isso? Tô fazendo isso comigo mesmo. Eu vou... Ai, não sei o que que eu faço. Acho que eu vou pegar um lápis, tipo, de sobrancelha e vou fazer um traçado, calma. Esse aqui não é de sobrancelha, não, mas é um da Avon, que é mais cremosinho, então vai ser ele mesmo. Não, meu Leandro, cadê? Vai na minha cara, olha a minha cara aqui. Obrigada. Porque se eu for direto com aquilo ali, gente, eu acho que eu vou tomar no cu. Basicamente. Assim, não vai ficar perfeito agora não, tá? É só pra dar uma ideia do formato. Poxa, Jesus. Tô parecendo Hot Wheels, sabe? E ele ainda fez um aqui, assim. É, gente, acho que vai ser mais ou menos isso aqui. É, acho que temos um potencial aqui. Mas vou tentar usar agora a caneta pra fazer, vamos lá. Vou falar pra vocês que eu tô achando a caneta muito fácil de manusear, sabe? Ela não tá com um pouco pigmento, sabe? Porque tem umas canetas que a gente vai tentando fazer isso. E aí o pigmento vai faltando, ela vai falhando, ou então às vezes vai... Sabe quando vai agarrando na pele, sabe? Tu sabe também? Vou dar uma esticladinha assim, porque essa área aqui é mais tragada, né, mesmo? Gente, olha, eu acho que tá dando certo. Tô até feliz. Quer dizer, vou falar que essa parte aqui da frente deu um pouco... Gente, acho que eles estão aplicando o piso há seis meses aqui no apartamento de cima. Assim, o meu não tá igualzinho dele não, porque também vai ser impossível, né, gente? Pronto. Agora, assim como ele, eu vou engrossar algumas partezinhas, tipo aqui. E aí pra isso eu vou dar uma esticadinha assim na minha pele, eu vou sempre dar uma consertadinha. Mas eu tô gostando muito da performance por enquanto. Tirando aqui na parte da frente, que eu achei que ficou... Que agarrou um pouquinho, ao contrário daqui de trás, aqui na frente agarrou um pouquinho. Mas também é uma área que a gente tem mais acúmulo de pele mesmo, sabe? Do que aqui. Eu gostei que é muito fácil de fazer uma pontinha com ela, sabe? E ela não tá, tipo, a base não tá agarrando nela. Sabe quando você começa a passar e você vê que não tá ficando tão preto porque a base agarra? Então, eu não tô vendo isso, isso é uma coisa que eu valorizo muito, sabe? Quando eu tô tentando usar um delineador de caneta. Tô um pouco em silêncio porque assim, né, gente? Tampão de delineado, tá? Gente, acho que eu consegui, hein? Uh! Deu um trabalho. Deu um trabalho. Ah, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer o coração dele. Ah, não sei fazer coração. Razoável, né, galera? Assim, coração não é meu forte. Deixa eu ajeitar um negócio aqui, que eu sou maluca. Do outro lado, eu vou fazer um delineado comum, normal e tal. Porque, né, não é só disso que se vive um ser humano com um delineado. E eu quero ver. Obviamente, se ele se saiu bem aqui, ele vai se sair bem no delineado. Mas eu quero ver como é que ele vai se comportar. Vou fazer o que eu sempre faço. Vou puxar aqui, ó. Até porque eu quero ver como é que ele vai ficar. Se ele não vai acumular, se ele não vai borrar pra cima, sabe? Ó, depois eu vou vir aqui da frente. Normal que eu digo pros meus padrões, tá, gente? Que é um delineado, assim, um pouco avantajado. Mas, um delineado. Eu vou fazer também aquele cantinho que é bem legal, fica bem bonito nas maquiagens. Eu tô até agora atrás de uma caneta delineadora preta. Porque eu gosto mais de usar esse tipo mesmo de... Eita! De delineador. Pra fazer o... Esqueci o nome, né? O olho da raposa. Foxiais. Vou pegar aqui de dentro. Eu quero ver se não vai ficar borrado. Porque, assim, isso é uma coisa que pra borrar é uma facilidade tão grande. Que nem sei. Eu fiz mais um papagaio do que uma raposa no estúdio até. Consegui fazer com a caneta. Acho que ficou bom. Ele não foi difícil. Mas eu quero ver, realmente, como é que vai ficar durante o dia. Se não vai manchar, se não vai sair e tudo mais, né? Ele diz que tem 14 horas de duração. Eu tô esperando que ele dure mesmo. Com vontade e com talento. Eu vou ver se eu faço só alguns detalhezinhos aqui desse salto. Só pra dar um pequeno match aqui. Ver se rola um match, né? Senão eu vou ficar assim o dia inteiro. Eu vou sair de casa. Eu não vou, né, gente? Mas... Que agradável. Não tá assim. A pessoa tem que fazer reunião de vídeo, né? Imagina. Eu atendo oi, gente. Mas, enfim. Vou fazer um close aqui. Mas me aguardem que eu vou botar no final do vídeo. Junto com, né? O final do dia. Pra que vocês possam ver como é que vai ficar realmente. Ó, gente. São 3h27 da tarde. E eu agora vou viver o meu dia. Terminar de trabalhar. Fazer o que eu tiver que fazer. E aí, eu volto pra poder dar o aval final de duração. Mas, por enquanto, o que eu posso dizer pra vocês é que eu gostei bastante da performance. Eu gostei que não grudou. Enfim. Todas essas coisas que eu falei pra vocês enquanto eu estava me utilizando, né? Mas é isso. Estou ansiosa pra que ele lance mais produtos. E, enquanto não, vamos terminar de ver essa resenha, tá? Então, até daqui a pouco. Cheguei. São exatamente agora... Cadê? 10h40. Dá pra ver? Não sei. Tá bom. 10h40. Tô aqui, obviamente, com o mesmo delineado de cílio e tal. Mesma roupa que, no caso, eu não tava assim. Então, botei de novo só pra ficar bonita no vídeo. Porque ficar o dia inteiro com isso aqui incomoda. Mas, vamos falar do que interessa. Delineador Bloom, né? Da marca Bloom by Lucas Lucas. Então, gente. Eu gostei bastante da performance dele. Eu achei que não desbotou, não ficou cagado durante o dia, assim, ficou meio... Perdeu a vivacidade dele, digamos assim. Esse olho que deu uma pequena lacrimejada aqui, sim, saiu aqui, ó. Tá? Ele deu uma saída nessa parte aqui de baixo. Nessa parte aqui interna, ele deu uma saídinha aqui também, onde deu uma lacrimejada. Então, assim... Não é tão resistente, talvez. Não posso falar que eu não botei a mão em momento nenhum. Eu botei. Isso é, obviamente, uma coisa que prejudica a ação, a durabilidade. Então, não é completamente culpa do delineado. Eu mexi nos cílios e tal. Mas, esse olho aqui em específico que poisou aqui, eu mexi bastante porque tinha alguma coisa no meu olho. Então, eu botei cotonete aqui, assim, eu dei uma coçada. Então, isso ajudou a não durar ali. Mas, o resto do delineado todo, né? Inclusive, até o coração, super durou aqui. O da minha mão continua aqui. Ó, tô dando uma arrastada nele aqui. E, se você arrastar, você vê que ele dá uma saída, assim, que ele não fica... É, não fica incrível, não. Normal, né, gente? Eu acho que se a gente esfregar, dá merda. E ele também, em momento nenhum, disse que ele é... Smudge proof, como é que fala? É aquela... Enfim. Ele, em momento nenhum, disse que esse você, tipo, mexer e ficar passando a mão, ele é, tipo, a prova disso, né? O do meu braço aqui, que eu passei... Caralho. Aqui. Continua super pretinho, super direitinho, porque foi uma área que eu não encostei muito, não mexi. Ele tá aqui, ó, incrível. Passei, passei, passei o dedo, ó. Não sai nada no meu dedo. Então, tá bem legal, assim. Ele realmente tem durabilidade. Eu acho que vale bastante a pena. Foi um produto que me custou R$34,90. Eu acho que tá um valor justo, assim. Não achei super caro. Claro que tem mais baratos e bons, tipo aquele da Safira que eu testei aqui. Realmente, é mais barato e é muito bom também. Claro que fica a seu critério se você vai querer ou não. Eu gostei muito da caneta. Eu achei ela bem maleável. Você consegue fazer extraços de forma diferente. Consegue fazer umas artes, assim, sabe? No rosto diferentes. Que algumas canetas impossibilitam porque são um pouquinho mais duras. Eu gostei muito que ela tem bastante pigmento até a pontinha, sabe? Você consegue fazer pontinhos com ele. Porque tem umas que você tenta mexer na pontinha e o pigmento não chega lá. Essa caneta eu super recomendo. Claro que é aquela coisa que eu gosto de falar em todo review que eu faço. Não importa o valor, ela tem que funcionar. E se eu comprei e funciona, eu vou continuar usando. Só que, obviamente, só você sabe o valor do seu dinheiro. E você sabe se você quer gastar com isso ou não. Eu tô falando aqui pra vocês que eu achei que vale super a pena. E eu gostei muito de como ela funcionou, de como ela durou, de como ela ficou em mim. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer informação a mais, qualquer coisa que eu queira falar a mais, vai estar no box de informações. Então, fiquem ligados. Lá tem sempre bastante informação, valor, link do produto, etc. Se vocês quiserem saber o que eu realmente achei dessa base, eu vou deixar o link do vídeo também no box de informações. Vou ficando por aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o seu like. Não deixa de se inscrever no canal, clicar no sininho de notificação. Tem mais produto vindo aí pra eu testar. Coisa chegando, coisa da Mariana Saad, coisa da Revlon que lançou agora. Fiquem ligados, tá bom? Inclusive, falando nisso, me acompanhem lá nas redes sociais que eu tô sempre conversando com vocês, mostrando quando sai vídeo novo. Falando dos produtos que eu vou testar. E lá também vocês podem entrar mais em contato comigo. Sem contar que tem um monte de conteúdo além daqui. E por último, mas não menos importante, compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo, aquela sua amiga que tava atrás de uma resenha desse produto. Queria saber como é que funcionava, se era bom, se não era. Fala pra ela ver antes de gastar o dinheiro. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei fazer esse vídeo. Um beijo e até a próxima.